Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, oi Hã? Ah, Carlos, é pra dizer o nome todo? Tá, Carlos Se eu curto morar nessa república Vou te dizer a real mesmo Só, mas não vai contar pra ninguém Eu nem moro nem aqui Sério Eu gosto de dizer que eu não moro em nenhum lugar Sou da vida, sou do mundo Até porque eu não tenho tempo, cara Eu estudo três períodos Três períodos, é Primeiro medicina de manhã ADM à tarde Filosofia à noite Teoria é bom sempre, né? E olha, cara, vou te dizer que medicina Foi difícil A sorte que meu pai conheceu O reitor da faculdade, uma festa lá em Maui Aí sabe como é que foi, né? Tomaram umas tequilas Marcaram um futebolzinho e tornaram parceiro Aí foi só o toque Pô, Ferreirão! Ferreirão é meu pai Ferreira Ferreirão nas íntimas, entendeu? Aí foi só o toque Pô, Ferreirão, bota lá o Carlos lá Aí eu entrei Simples Dinheiro? Se eu te disser que eu não me preocupo com o dinheiro Vai acreditar? Cara, é porque tipo assim Eu sou futurista Eu sou futurista mesmo Eu acredito em investir na bolsa E é isso que eu faço Eu invisto na bolsa Com licença Para você Tchau, tchau.